...dessa comunidade, pedindo o veto de vocês. Ele é um grande líder comunitário, juntamente com a família do Marcelo, que está aqui também pedindo o voto de vocês. Nós estamos aqui, Sorino... Sorino, em prol da candidatura do Caquinha Jeitoso, o também presidente dele está, Caquinha Jeitoso, o presidente dele está, e acha que dá...